E aí galera tudo bem estamos aqui no DCS Word versão 2.5.0 isso aqui é só um teste rápido das qualidades do vídeo para vocês terem uma noção o tanto que o programa evoluiu por isso eu vou mostrar um uma missão rapidinho aqui só para vocês ver os gráficos coisa rápido é só para não deixar de postar nada para isso carregar beleza estamos aqui dentro da aeronave aos gráficos e também na grama ali ela deixa eu dar um zoom ali ó a ave balançando é os gráficos tá melhorando ou melhor melhorou bastante né vamos dar uma olhada lá fora pera aí coisa rápida o soldadinho aqui que tá perto de uma área verde que eu coloquei aqui opa a ave imagina sua placa de vídeo processando cada pedacinho de folha dessa vamos dar uma olhada na grama aqui a grama perto dele caraca pera aí deixa eu pegar outra vista aqui pera aí vamos descer ali opa tá chovendo tá chovendo ó a chuva famosa chuva de manhã bobo né cai nas suas costas e você não vê mas ela tá aí te incomodando ó olha o vento isso aqui eu só coloquei uma configuração bem simplesinha lá para não não carregar muito o vídeo senão na hora de ripar você já sabe né eu vi negro é é o pessoal aqui postaram o vídeo ontem que saiu ontem né as aves não balançam não é se você não configurar para para aventar não balança mesmo não né vamos ver o carrinho ali ó e essa sombra beleza né é isso aí pessoal é isso que nos espera agora é só hehehe eles terminam o serviço né ó ó o efeito aqui ó da luz ó vamos descer aqui um pouquinho beleza né esse é a sword versão 2.5.0 ó ó a chuva ó é lógico que essas árvores aqui não é a sétima maravilha do mundo né nem aqueles vídeos que vem em full hd 4k se for colocar cada árvore daquela fazendo aquilo que a gente vê naqueles vídeos que é o sistema de vídeo novo que eles colocaram aqui para simular esses efeitos não é computador que funciona isso né mas aqui já tá bom se bem que isso aqui para quem está voando lá vinte mil pés isso aqui não faz diferença nenhuma né é verdade não é vamos supor que você esteja voando no A10 esteja passando a seis mil pés você acha que vai ficar olhando para a árvore balançando aqui ó essa cena aqui tá boa não tá a árvore balançando ao fundo e a grama aqui ó imagina a placa de vídeo processando cada folhinha de grama dessa rapaz do céu isso aqui vai consumir uma placa de vídeo que não é foda mas é isso aí vocês queriam atualização tá aí né peraí vou só dar uma voltinha aqui enquanto ainda tem um restinho de vídeo eu acho que vou passar só cinco minutos uma voltinha peraí para a árvore aí ó balanga não balanga como diz o outro a chuva essa cena aqui ficou boa deixa eu subir um pouquinho para pegar o sol ali aqui beleza né pessoal dcs hoje versão 2.5.0 como a gente tem que trabalhar fodeu for vai dar para postar esse vídeo aqui vamos ver nas próximas semanas quando eles fizeram mais atualizações do programa e a gente começa a postar vídeos novos do dcs ainda tem que colocar uns vídeos do do mirage 2000 sobre armamento mas não sei quando no meu canal os próximos vídeos vai ser do falcão bms e assim que o nosso f18 chegar na prateleira a gente começa a postar vídeo dele pessoal diz que antes de junho o f18 chega aproveita pessoal enquanto está na promoção a sombra aqui ó ó vamos terminar com essa cena aqui valeu descer a sua ordem versão 2.5.0 valeu descer a sua ordem 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 Obrigado.